Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 olha o pató que vem Olha a pató, 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 pató Ela segura a gatinha, senão vai sair do galope Pató, pató, pató Sampaio, vai As novinha, as novinha Vem de ré, 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 vem de ré Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai na maldade E na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha E na palmadinha, na palmadinha E na palmadinha, na palmadinha Chegou o gaspazinho Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim E ela piou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o pató que vem, vem Olha a pató, 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 pató Olha, segura a patinha, senão vai sair do galope Botox, 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 botox Botox, troço, chão, pai Ou vai Vem de ré, 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 vem de ré Tava um cavalinho Vai